Convidado. Eleições legislativas autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. O Movimento para o Progresso Partido Novo é uma das 11 forças políticas na corrida às eleições legislativas de 25 de setembro em São Tomé e Príncipe. O seu líder, Abílio do Espírito Santo, explica que se ganhar vai abrir um debate público para formar o que chama de governo de unidade nacional porque considera que o povo é que tem que decidir num país em que o maior problema, a seu ver, é a corrupção. O grande problema que temos neste país é o problema de governação. A corrupção, basicamente isso. No manifesto eleitoral, precisamente, a segunda prioridade é a corrupção zero. Como é que pretende colocar isto em prática? Em São Tomé, ninguém mais confia em ninguém. Há 47 anos da independência, tem havido muita promessa, mas as promessas não cumpridas. Então nós entendemos que é preciso garantir, se houver instituição capaz, ou então criar um sistema que controle e fiscalize todas as outras instituições em São Tomé e Príncipe. Que vai desde a presidência da República, o governo, os tribunais, o Ministério Público, ONGs, mas todas as instituições mesmo em São Tomé e Príncipe. Em todas as eleições se fala no fenómeno do banho, na compra de consciência dos eleitores. Vocês no manifesto eleitoral também falam disto. Como é que financiaram a campanha e como é que se evita o banho? O fenómeno do banho é um grande mal que existe e a única forma de conseguir evitar o banho não é com conselhos à população. Isso não funciona. É sim conseguir que a população seja independente, econômica e financeiramente dos políticos. Caso contrário, não há hipótese. As pessoas são muito dependentes dos políticos. Temos que arranjar uma forma para que as pessoas consigam ser independentes, econômica e financeiramente dos políticos. Existem dois pontos fundamentais, ao meu ver, têm a ver com a livre circulação dos nossos cidadãos para estrangeiros. Não há emprego cá em São Tomé que dignifique a pessoa humana. As pessoas trabalham e recebem muito pouco. Eu acredito que se as pessoas tiverem possibilidade de viajar para o estrangeiro, conseguir um bom emprego, poderão regressar e investir em São Tomé. E, segundo ponto 2, é o turismo. São Tomé é uma ilha maravilhosa, com grandes potencialidades, mas o turismo praticamente zero. Se houver muitos turistas cá no país, a população terá possibilidade de vender os seus produtos gerados por eles. Logo, não haverá tempo, não haverá necessidade do povo, da população, andar aí à procura de políticos para lidar sem dobras, pedir ajudas. Porém, eles estarão preocupados em produzir para os turistas. Fala em independência dos políticos. Há outro ponto nas prioridades do vosso manifesto eleitoral, em que falam no direito à informação. Quais é que são os planos? Por exemplo, falando da televisão em São Tomé, nós temos a RTP África e a TVS, a nossa televisão. Só passa aquilo que o governo quer. Este e o outro anterior, a coisa é a mesma. Logo, é necessário, é indispensável que haja televisões privadas, até porque precisamos que haja também, para combater a corrupção, o tão falado de jornalismo de investigação, que aqui não existe. São Tomé e Príncipe é considerado um dos mais pobres do mundo e depende da ajuda externa. Agora temos a guerra na Ucrânia, que provocou uma inflação mundial dos preços. Há pouco tempo tivemos toda a crise da pandemia, da qual ainda sofremos as consequências. Que soluções é que propõe para reduzir essa dependência e para também reduzir essa pobreza quase estrutural? Nós só temos quatro pontos no nosso manifesto eleitoral, porque, de acordo com a nossa ideologia, quando ganharmos essas eleições, porque temos quase a certeza que vamos ganhá-las, este partido é um partido jovem. A juventude é que criou esse partido, mas fazem parte deste partido todo o povo de São Tomé, os mais velhos por aí fora. É que, quando ganharmos essas eleições, vamos ter um governo, um governo nacional. Não será um governo partidário. Vamos deixar em aberto a possibilidade de que concorram pessoas que acham capazes e com motivação para exercer o cargo do governo. Essas pessoas terão que sentir empregados do povo, virão em missão para trabalhar para o povo, logo para dizer que as ideias que eu possa ter agora sobre propostas para desenvolvimento de São Tomé, vale o que vale, mas eu diria que não tem muito significado, de acordo com a nossa ideologia. Eu posso querer uma coisa hoje, mas quando ganharmos as eleições, o povo de São Tomé e Príncipe é que irá falar. Vamos abrir um debate público para que as pessoas escolham os ministros, para que façamos o programa de governação para São Tomé e Príncipe. O povo de São Tomé e Príncipe terá a oportunidade de usar o movimento para o progresso, o Partido Novo, um partido que a juventude criou, é o que o país precisa. Digamos como se fosse um governo de unidade nacional, que nenhum desses partidos que já estiveram no poder tenha capacidade de o implementar, por causa da rivalidade que existe entre eles. No entanto, o governo 60 era composto por uma nova maioria no Parlamento, que juntava o MLSTP-PSD, o PCD, MDFM, o DD. O que está a dizer é que também está disposto a alianças, é? Não, nós não estamos dispostos a alianças, nós não faremos alianças, inclusive no nosso estatuto há um parágrafo que diz que nós não vamos coligar com nenhum partido político. O que nós estamos a dizer é que vamos abrir ao povo de São Tomé, o povo de São Tomé terá a possibilidade de, conosco, escolher os ministros, os gestores, programas, as prioridades para a governação e para dizer que na fase de escolha dos governantes, nós não vamos procurar saber se este indivíduo é do partido A ou do partido B, ou se ele é a partidário. Desde que ele revele a capacidade, poderá fazer parte do governo de São Tomé e Príncipe. O que aconteceu no passado, recente, que está em vigor até agora, são alianças onde cada um exige um tacho, e é um tacho, eu quero ser ministro e tal, eu quero ser diretor e tal, e o primeiro-ministro por si só não tem capacidade ou não tem poder de tomar decisões. Se ele não concordar com alguma coisa, o que acontece, poderá acontecer a queda do governo. Fala em abrir um debate público para fazer um programa de governação, ainda assim quem vai votar precisa de saber no que vai votar. Por exemplo, em São Tomé e Príncipe, outro grande problema é o acesso aos cuidados médicos, aos medicamentos, que propostas para a saúde. As minhas opiniões valem o que valem, mas isso tem que ser de concertação nacional. O povo tem que decidir. O que acontece aqui é que desde 75 que tomamos independência, temos tido doutores e engenheiros no poder. E o país continua como está, nós não avançamos e não é por causa de falta de conhecimento dos nossos líderes. Nós somos críticos quanto à saúde, e se eu começar a enumerar os problemas da nossa saúde, não saímos daqui hoje. Por isso, a solução não poderá vir só de um partido, só de uma pessoa. Isso tem que ser, digamos, de concertação nacional, com a ajuda de todos os santuenses, e residentes ou no estrangeiro, até mesmo dos estrangeiros, poderão ter uma palavra a dizer, desde que seja ajuda para melhorar o estado das coisas. Por ter sido imigrante, tem uma palavra a dizer à diáspora que, pela primeira vez, são tomenses residentes na diáspora que vão poder eleger e serem eleitos. Alguma palavra especial para eles? Podem contar comigo, podem contar com o movimento para o progresso, o Partido Novo. O país já não será como era antes, com o movimento para o progresso no poder. Aliás, para o poder estar descansado, saberá que terão muito orgulho de terem este partido no poder, e terão vida facilitada, muito facilitada, quando pensarem em trazer os seus bens para a operação também. As taxas serão, de certeza, terão que ser revistas, das taxas alfandegárias, terão um acompanhamento melhor e, principalmente, para os nossos doentes, doentes que têm que fazer imodialismo em Portugal, podem estar seguros que cedo encontrarão dias melhores. As palavras de Abílio do Espírito Santo, líder do Partido Novo, na corrida às eleições legislativas de 25 de setembro em São Tomé e Príncipe. Nesse dia, há também eleições autárquicas e regional. Não, 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 não. E aí